O Bombril está de portas fechadas e, desta vez, não é em função da pandemia. Toda a fiação elétrica do local foi furtada. O fato aconteceu em janeiro deste ano, mas os registros constantes de vandalismo acabaram agravando ainda mais a situação. Para resolver o problema, a Secretaria de Cultura solicitou a elaboração de um projeto elétrico para mais segurança às instalações, o projeto hidráulico e uma revisão do telhado. Ainda segundo a Prefeitura, em 2021, houve problemas com infiltrações devido a ventos fortes na região e mudanças de temperatura em um curto período de tempo, prejudicando também a parte interna, principalmente os banheiros. O local possui uma estrutura em formato de arena adequada para eventos de médio porte com capacidade para uso de até 530 pessoas. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada. E aí